Música Muito bem-vindos ao Memórias Pod Meu nome é Leandro Magalhães e esse é o seu podcast Storytelling Onde eu conto histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado No episódio dessa semana a gente vai contar a história do John Wesley Um dos maiores avivalistas de todos os tempos Nesse episódio a gente vai passar por toda a biografia dele E entender como esse homem mudou a forma como a igreja pregava o evangelho no seu tempo Antes de começar esse episódio eu vou pedir pra você seguir a gente nas plataformas digitais Seja aí pelo Deezer, pelo Spotify, Soundcloud, Amazon Music, enfim Por onde você ouvir esse episódio eu vou pedir pra que você siga Vou pedir pra você se inscrever no canal da IDB Jaraguá Por lá que esse conteúdo vai sair no formato de vídeo E não menos importante, siga a nossa página lá no Instagram É por lá que eu falo com vocês, é por lá que eu posto os episódios quando eles saem Enfim, e vamos pro episódio John Wesley nasceu em 28 de junho de 1703 em F. Wharf, na Inglaterra Seu pai se chamava Samuel Wesley E ele era sacerdote anglicano, sua mãe se chamava Susanna Wesley E foi responsável por influenciar todos os seus 19 filhos Em especial o pequeno John A família de John Wesley vivia de forma regrada Eles eram rígidos com costumes do dia a dia Como por exemplo, horário para as refeições e horário para dormir Susanna Wesley educou todos os seus filhos em casa O foco principal era a religião, e as boas maneiras Ela fez o melhor que ela podia E as crianças aprenderam a ser trabalhadores e obedientes Ela tinha um hábito que se destacava diante dos outros Uma vez por semana, Susanna se sentava com um de seus filhos para conversar sobre Fé e vida cristã O hábito ficou tão enraizado Tão presente nessa família Que até mesmo quando ela já estava com a idade avançada John Wesley ainda a procurava Em busca de seus conselhos Certa vez, o céu à meia-noite foi iluminado pela chama Que devorava a casa da família Wesley Nas ruas, os vizinhos gritavam Fogo! Fogo! A família dormia tranquilamente Até que uma viga de madeira caiu sobre a cama de uma das irmãs de John A menina acordou assustada E correu para o quarto de seu pai Eles não puderam salvar nada Tiveram que sair de casa Apenas com as roupas do corpo A mãe, ao perceber que estava acontecendo Pegou todos os seus filhos e desceu a escada John nessa época tinha aproximadamente 5 anos E acabou ficando para trás Por mais de uma vez Os membros daquela família tentaram entrar em casa Tentaram atravessar as chamas Mas as tentativas foram frustradas Devido a fumaça e alta temperatura Era impossível entrar na casa A família se reuniu no jardim E se pôs de joelhos Eles passaram a interceder pela vida do pequeno John O garoto acordou E ele subiu em uma mala Que estava perto de uma janela Os vizinhos perceberam E conseguiram resgatá-lo pelaquela janela Ele foi levado até seus pais E assim que ele os abraçou A casa desmoronou Durante a infância John Wesley estudou na escola de Shutterhouse Em Londres E durante a juventude Foi para a Universidade de Oxford Junto com seu irmão Charles Charles fundou um grupo de pessoas Que eles tinham como objetivo principal Ter uma vida santa E óbvio John Wesley também fazia parte desse grupo O grupo que tinha como base A santidade Celebrava a ceia Uma vez por semana Orava diariamente E fazia visitas Às pessoas doentes E aos prisioneiros O grupo Ensinava esses homens A ler Pagavam suas dívidas E os ajudavam A encontrar um emprego De forma que eles fossem Reinseridos naquela sociedade O grupo Tinha um carinho especial Pelas pessoas pobres O alimento Era distribuído De forma gratuita Além de comida O grupo distribuía Livros Remédios E roupas O grupo Chegou a cuidar De uma escola Para poder atender Todas aquelas pessoas Havia um período De três horas diárias Para estudos bíblicos O grupo logo Passou a ser perseguido Pelas outras pessoas E de forma pejorativa Eles eram chamados De metodistas Pois eram rígidos E muito regulares Nas suas práticas religiosas E assim Esses jovens Ficaram conhecidos Os metodistas John Wesley Se formou na faculdade No ano de 1724 E em 1725 Foi ordenado diácono E em 1728 Após três anos Servindo na igreja Anglicana De seus pais John foi consagrado Sacerdote Após perder o seu pai John decidiu Sair da Inglaterra E ir em direção Ao novo mundo E ele acabou Aceitando um convite Para postorear Colonos britânicos Na Geórgia Nos Estados Unidos Durante a viagem O navio enfrentou Uma terrível tempestade E John Que estava acompanhado De seu irmão Charles Acabou sentindo Muito medo Eles temiam Por perder A sua vida A tempestade Balançava o barco E a água Invadiu o converse As velas Pareciam que Iam se desprender A qualquer momento E eles ficariam A deriva No Atlântico John E Charles Passaram a achar Que estavam Enlouquecendo Pois em meio A todo aquele caos Eles passaram A ouvir vozes E era como Se eles estivessem Ouvindo uma canção Como alguém Pode estar cantando Enquanto pode perder A sua vida A qualquer momento Charles Quando eles Finalmente Encontraram De onde vinha Aquelas vozes Eles se depararam Com um grupo De jovens moravianos Os jovens moravianos Não temiam Por perder A sua vida Eles tinham Total confiança De que Jesus Estava no controle E de que Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que o amam John Wesley Por um tempo Esqueceu Da tempestade Ele ficou Chocado Com o que ele Estava vendo John Wesley Nesse momento Percebeu Que ele Não era Verdadeiramente Convertido Certamente Se o perguntassem Sua fé Está em Cristo Ele responderia Sim Mas talvez Fossem Apenas palavras Vãs O povo moraviano O povo moraviano Era um grupo De pessoas Que estavam Vivendo em um Avivamento Há mais ou menos 100 anos O grupo Teve origem Na inquisição católica Com a reforma Protestante A igreja católica Passou a perseguir Qualquer movimento Reformista E o povo Da boêmia Em Morávia Do dia Para a noite Tornou-se Um povo Refugiado Esse povo Perdeu Tudo o que tinha Mas Deus Plantou um jardim De esperança Sobre um solo Devastado Alguns jovens Moravianos Chegaram a se vender Como escravos Para poder Levar a palavra De Deus A escravos Em terras Distantes Se você Quiser saber Um pouco mais Sobre a história Do povo Moraviano A gente aqui Gravou um episódio O episódio 2 Do Memórias Pod Fica aqui a dica A viagem Em direção Aos Estados Unidos Durou dois anos Foi muito diferente Do que John E seu irmão Esperavam John Wesley Foi fiel E serviu Em sua congregação Com muito amor Mas Seu modo rígido E metodista A forma como Ele geria Aquele trabalho Trouxe discórdia Dos membros Para com ele E em dezembro De 1737 Apenas alguns meses Após chegar John voltou Para a Inglaterra Ao retornar Ele já não tinha Mais a mesma convicção Sobre a sua fé John Fazia um tremendo Esforço Para manter-se Íntegro E reto Perante os olhos De Deus Mas mesmo assim Ele não se sentia Satisfeito Ele sentia Que não tinha O mesmo Que aqueles jovens Naquele navio Tinham Ele foi procurar Um missionário moraviano E sem cerimônia Nenhuma Ele olhou Para ele E depois de escutá-lo Ele disse Sem nenhuma cerimônia John O que lhe falta É a fé salvadora No dia 24 de maio De 1738 John Wesley Viveu Uma experiência nova Ele foi assistir Um culto Onde foi lido O prefácio De Lutero A epístola De Romanos Essa foi a primeira vez Que John Wesley Ouviu sobre a doutrina Da justificação Da fé Essa É a primeira vez Que John Wesley Se sente realmente Salvo Essa experiência Mudou a fé Que ele tinha Em Cristo Somente Em Cristo Para a salvação Pois foi dada Uma garantia De que Cristo Tirou os nossos pecados E ele Nos salvou Da morte No ano De 1739 John Aceitou Um convite De um grande amigo Chamado George Whitfield Para ajudá-lo Em um culto Ao ar livre Em Bristol Até esse dia Nunca havia Se passado Sequer Pela cabeça De John A ideia De pregar Fora de um púlpito Essa Primeira pregação Ao ar livre Teve uma Boa aceitação Das pessoas As pessoas Que estavam Ali próximas Acabaram Indo Ver o que John Estava pregando O resultado Desse primeiro dia Foi O suficiente Para Estimular John A continuar Pregando a palavra Ao ar livre Isso Pode não parecer Ser nada demais Mas Para essa época Isso era Muito revolucionário Não era nem um pouco Comum Pregar a palavra De Deus Fora de uma igreja A estratégia De pregar Ao ar livre Tornava o cristianismo Algo acessível A qualquer pessoa E isso É um marco Pois os pobres Eles por muitas vezes Não eram bem-vindos Dentro da igreja E por inúmeras vezes Eles eram negligenciados Pela própria igreja Não demorou muito Para que John Wesley Se tornasse um líder Um líder De um novo movimento Seu amigo George Whitfield Era calvinista E isso Trazia discórdia Entre eles Quando o assunto Era a doutrina Da predestinação Não havia um consenso E isso acabou Causando a separação Sem apoio John Wesley Acabou ficando só Ele Precisava de pessoas Que pudessem Ajudá-lo Mesmo que essas pessoas Fossem Inexperientes Logo As pessoas Apareceram E os encontros Aconteciam Em sociedades Domésticas Quando Essas sociedades Ficaram Grandes demais Para os membros Cuidarem Uns dos outros Wesley Organizou classes Cada uma Com 11 membros E um líder Eles se reuniram Semanalmente Para orar Ler a bíblia E falar sobre A vida espiritual Coletar dinheiro Com destino A caridade Homens e mulheres Se encontravam De forma separada Mas qualquer um Poderia tornar-se Um líder de classe Sempre metódico Wesley Organizou os grupos Em sociedades Depois classes Conexões E circuitos Sobre a direção De um único Superintendente Sermão Charles E alguns outros Ministros Anglicanos Se uniram A ele Mas era John Que empregava A maioria Dos sermões E a maior parte Do tempo Os pregadores E ministros Leigos Se reuniam Ocasionalmente Para debater O avanço De suas ações E o que mais tarde Se tornou A sua conferência Anual Em 1787 John Wesley Foi obrigado A registrar Seus pregadores Como não-anglicanos Ele no entanto Permaneceu Anglicano Até a morte John Wesley John Wesley Fazia um enorme Esforço Para que a sua agenda Não colidisse Com a agenda Da igreja Mas mesmo assim O bispo de Bristol Se opunha a ele John Wesley Respondeu com A célebre frase O mundo Que uma ruptura Foi necessária Houve um momento Em que ele percebeu Que havia Algo além De uma bela teoria Ou uma sólida Filosofia Maior que isso Tinha todo um estilo De vida Embasada em uma vida Missionária E isso Implicava Diretamente Em santidade Amor E compaixão Esse estilo De vida Refletia De forma Direta Nele Como um cidadão Perante aquela sociedade Apesar das perseguições Deus o honrou Pois Não foram Poucas as vezes Em que multidões Se juntaram Para ouvir As palavras Que saiam Da boca Daquele homem No dia Que a igreja Fechou as portas Para John Wesley Deus Deu entendimento De que Ele Não habita Em templos Houve uma vez Em que John Wesley Foi proibido De pregar Na igreja De Epworth Epworth Era a igreja Que O seu pai Foi um sacerdote Por muitos anos John Teve que pregar O seu sermão Do lado de fora Ele pregou Em frente ao túmulo De seu pai Que nesse dia Serviu como um púlpito E Deus Mais uma vez O honrou Pois o local Não comportava A quantidade De pessoas Que chegaram Até aquele lugar Durante seus 54 anos De ministério A igreja Metodista Deu um salto De quatro membros Para 132 mil Pessoas Sem 72 mil Na Europa E cerca de 60 mil Nos Estados Unidos Isso É fruto De um trabalho Disciplinado Seu último sermão Aconteceu no dia 23 de fevereiro De 1791 E em 2 de março John Wesley Descansou no Senhor Na noite anterior Ele cantou louvores E disse O melhor de tudo É que Deus está conosco É isso aí galera Esse foi Mais um episódio Do Memórias Pod Nesse episódio A gente contou a história Desse herói da fé O John Wesley Um dos maiores Avivalistas De todos Os tempos Do Memórias Pod O John Wesley O John Wesley A gente contou a história Poder O John Wesley O John Wesley A CIDADE NO BRASIL